Foi uma apresentação sem nenhuma figura habitual do Goiás. Ninguém da família Pinheiro, nenhum ídolo do passado, nenhum diretor. O primeiro CEO do clube, que corresponde ao presidente, não era conselheiro, sócio ou torcedor. E coube a ele, Luciano Paciello, indicar outra cara desconhecida no ninho esmeraldino, Agnello Gonçalves. O novo executivo de futebol é carioca, foi preparador físico, treinador e dirigente da base de clubes do Rio de Janeiro. Com elenco profissional, trabalhou no Havaí de Santa Catarina. Voltou à base para dirigir o Fortaleza. Será dele a maior responsabilidade de contratar jogadores para o elenco profissional do Goiás. Quem me conhece sabe que eu trabalho para a instituição. Eu não faço gestão temerária de contratos e tampouco eu não vou sair aí contratando 10, 20, 30 jogadores apenas para ratificar a minha presença aqui e dar uma satisfação para a torcida. A gente precisa ser muito responsável nesse momento e é o que a gente está fazendo. Apesar da gente reconhecer que o clube está um pouco atrasado nesse momento no planejamento, mas a gente precisa olhar primeiro para o ambiente interno, ver e avaliar os jogadores que estão voltando de empréstimo, ver o que a gente tem internamente para depois a gente olhar as carências. O novo diretor de futebol disse que vai privilegiar a base do Goiás. Há anos o time não aproveita jogadores formados no próprio clube. Agora dos 50 milhões que o time tem para gastar com o futebol este ano, boa parte deve ser com os chamados Pratas da Casa. Não posso me posicionar sem conhecer o trabalho da base de perto e já sábado a gente vai estar presente no jogo treino do sub-20. Eu convidei o Zé e a comissão técnica para que a gente possa acompanhar e trocar e ir conhecendo as pessoas, os jogadores aos poucos para aí sim tomar uma decisão e essa decisão vai ser sempre compartilhada com o Luciano. De novo, não é o que o Agnello quer, é o que é bom para o Goiás e o que for bom para o Goiás e a gente vai realmente fazer para que o clube possa se desenvolver. E coube a Agnello apresentar o novo treinador do time. Zé Ricardo tem passagens por Flamengo, Vasco, Botafogo, Internacional e Cruzeiro. Atualmente estava no futebol japonês. Trouxe com ele o auxiliar Kleber Santos e o preparador físico Fábio Aires. É uma alegria muito grande poder estar vestindo a camisa do Goiás, agradecer ao Luciano e ao Fernando e ao Agnello que fizeram os primeiros contatos comigo, o Agnello primeiro, depois com o Luciano e com o Fernando. E dizer para a torcida do Goiás que a expectativa é muito grande durante a temporada toda. Sabemos que o trabalho vai precisar começar o quanto antes. Como o Agnello deixou bem claro, a gente precisa resgatar esse tempo que foi perdido. Mas de qualquer forma, dizer que a gente tem uma expectativa muito grande de poder fazer parte desse projeto de forma integral, não só na categoria profissional, como também na transição dos jogadores da categoria sub-20. Zé Ricardo disse que vai avaliar o atual elenco, definir dispensas e contratações nos próximos dias. Espera montar um time com jogadores experientes e jovens na base do próprio clube. O Goiás é o maior vencedor do campeonato goiano. Tem 28 títulos. Para efeito de comparação, o Atlético tem apenas 17. Mas nos últimos cinco anos, o Dragão venceu quatro campeonatos. E a ideia da nova gestão e do novo treinador é começar o estadual, já agora em janeiro, com um time competitivo e que sirva para o resto da temporada. Sobre o campeonato goiano, a gente, mesmo sabendo dessa dificuldade, para esse início, eu acho que o Goiás tem que, sem dúvida nenhuma, entrar para vencer o campeonato. Não tenha dúvida. Por ser o maior vencedor, por ter rivais importantes no estado, e a rivalidade é importante para você também alimentar tudo que move o futebol. Sabemos da dificuldade mais uma vez. Nós temos que alinhar essas expectativas com as nossas realidades. Mas, sem dúvida nenhuma, a partir do dia 18, quando a gente entrar em campo, tudo isso fica para trás e a gente vai buscar, sem dúvida nenhuma, quebrar essa sequência que certamente incomoda o torcedor.